Frutas, espumante, panetone e peru. Com certeza, só de eu falar esses itens, você já sabe que eu vou falar da ceia de Natal, né? E também sei que aquele cunhado já ligou dizendo que a família toda vai ceiar na sua casa. Acertei? E pra montar a ceia? A grana tá curta? Tem jeito. Dá pra fazer uma ceia muito boa, gostosa. O primeiro passo é você organizar com seus familiares a ceia de Natal. Então, quem vai participar da ceia, elabore um menu, entrada, prato principal, sobremesa, o que vocês vão querer pra essa ceia de Natal. De preferência, as receitas simples e mais fáceis de fazer, com produtos mais em conta pra fazer. Ah, sabe o Junta Junta? Nossa amiga economista diz que também ajuda. Ajuda, ajuda. Por isso que é legal juntar todo mundo, normalmente em grupos de redes sociais, de WhatsApps, as pessoas procuram se organizar com relação à ceia. Então, já aproveita, todo mundo ajuda, coloca o menu e aí cada um vê o que pode colocar. Ou faz uma cota, divide aquele valor em cotas e fica duas pessoas, três pessoas responsáveis pra montar. Ou cada um leva um prato que está dentro do menu. Então, fica bem distribuído, todo mundo participa e não fica aquele horror de coisas, aquele muita comida e aquele desperdício e gasto desnecessário. Fácil não tá, né? O certo é pesquisar. O panetone, por exemplo, tem de R$ 6,99 a R$ 145. O peru, por exemplo, é um item que dificilmente falta na mesa durante a ceia. A gente tem uma olhada mais ou menos aqui, ó. Vai te custar, dependendo do peso, entre R$ 88 a R$ 115. Ah, mas eu não consigo levar o peru. Não tem problema. Tem também as chamadas aves natalinas, que o preço do quilo é um pouco mais em conta e aí vai te custar aí uma média de R$ 50. Ou seja, não dá pra ficar sem a ave. Agora, se vai ser peru, se vai ser o fiesta, se vai ser outra ave, aí vai depender muito do seu bolso. E substitua, em caso de não haver condições de comprar um peru, um fiesta, pelo próprio frango, frutas importadas por frutas nacionais, típicas, que os que agradem, diminuem um pouquinho a quantidade pra não ter desperdício, né? Mas dá pra fazer uma ceia de Natal muito gostosa, harmoniosa, desde que você faça essa organização e esse planejamento com antecedência. De olho em tudo isso, os supermercados acreditam que as vendas nesse fim de ano devem ser muito boas. A expectativa é grande, né? Principalmente nos dias que antecede. Sempre o brasileiro, né, Israel? Sempre deixa pra última hora. Então os quatro dias próximos ali do Natal e do Ano Novo são os que são mais movimentados. Nossa expectativa é grande, como você falou, todo mundo tem que fazer a sua ceia e nesse momento a gente tem que celebrar a vida, né? Então a gente acredita que vai dar um movimento muito grande. O certo é fazer igual o Tony, que já veio bem antes do Natal pra garantir um preço melhor. Comprar antecipado porque a gente já consegue dar uma procurada melhor e ver o que é bom pro bolso e pra família.